Essa é a última canção que eu faço pra você Já cansei de viver lindido só pensando em você Essa manhã você me encontrar de braços dados com outro alguém Faça de conta que pra você não sou ninguém Mas você deve sempre lembrar que já me fez chorar E que a chance que você perdeu nunca mais vou lhe dar Das canções tão lindas de amor que eu fiz ao luar Para você, confesso, iguais aquelas não mais ouvirá E amanhã sei que esta canção você ouvirá um rádio a tocar Lembrará do teu orgulho maldito que só me fez chorar de tanto de amar Peço, não chore, mas sinta por dentro a dor do amor Então você verá o valor que tem o amor E enquanto vai chorar ao lembrar o que passou Essa é a última canção que eu faço pra você E amanhã sei que eu faço pra você E amanhã sei que eu faço pra você E amanhã sei que eu faço pra você